Oi gente, aqui é Dinha Moraes, bem-vindo ao meu canal, se você é novo por aí, não se esquece de dar um joinha, se inscreva no meu canal, ativem o sininho para vocês receberem as notificações de cada receita que eu postar, tá bom? E hoje vamos fazer essa pamonha de saquinho, espero que vocês gostem e bora lá para a receita! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti